Olá meninos, hoje eu vou mostrar aqui, eu vou passear aqui, a gente veio caminhar hoje, vou mostrar a caminhada, vamos criar, vamos não, a gente não vai mostrar tanta caminhada não, a gente vai começar a caminhar para movimentar o corpo né, faz bem, tomar um solzinho, ah vamos olhar o pôr do sol também mas o vídeo vai ser longo, não, o vídeo vai ser curto, a gente gosta sempre dos curtos bora, bota o pé aqui, e gosta do pé lá isso aí é o que, uma duna um monte de areia, perto da praia e tinha uns gatinhos aqui, que eles disseram assim os gatinhos falaram com você? ele comeu lá, comeu lá, eu também vou, eu também vou, eu também vou sim Estela, ó, tô gravando e aí o mar tá lindo, não tá? vamos admirar o mar lindão, hein? e aí